É 2022, 2022, e vejo vocês, ainda tem gente, ainda tem professor que tem uma visão preconceituosa contra a agricultura brasileira, a pecuária, o agronegócio. Vejam o poder das narrativas fictícias e quanto tempo elas duram. Isso vem lá de Marx, do marxismo, uma ideia da mais-valia, uma ideia de exploração, de luta de classes, da ficção de que o trabalho não pode conviver com o capital, com o patrimônio, ou de que patrão empregado necessariamente é uma situação de exploração, um preconceito contra a riqueza, quando só a riqueza é que combate a pobreza, sabe? Se combate a pobreza com dinheiro, não sem dinheiro, não com pobreza. E o acúmulo, sim, o acúmulo, o acúmulo, eventualmente, até de terra, de capital, de patrimônio, de dinheiro, a poupança, é disso que vem investimento, é disso que vem uma nova empresa, é disso que vem um novo negócio, é disso que vem uma obra, uma construção, ou seja, emprego. Claro que o Brasil tem um problema, aí sim, de desigualdade de renda, isso precisa ser observado, mas o combate da desigualdade, como dizia Margaret Thatcher muito bem, vem fazendo os pobres ficarem mais ricos, e não rebaixando quem está prosperando. E também é natural que alguns tenham vocação para empreender, outros tenham vocação para construir, para apoiar, para participar. Se só tivéssemos patrões, não daria certo. Isso é da natureza humana, das vocações, e todo mundo, todas as posições têm a mesma dignidade. E o agronegócio, especificamente, além de fazer essa bênção, que é produzir alimentos, gera muito imposto para governos, gera empregos, gera uma cadeia gigantesca de logística, de infraestrutura, de fornecedores em todas as áreas que se abastecem desse movimento do agronegócio. Produzir alimentos, ser crime? Por Deus, só quem parou no tempo lá da Guerra Fria, ou para quem faz ideologia até na hora de dizer bom dia, chega a ser meio patológico. E também a outra narrativa, aquela que pressupõe que o agricultor brasileiro é que desmata o meio ambiente. Ao contrário, eu fico com aquela frase do ex-ministro Francisco Turra, que diz assim, que o agricultor é o maior ambientalista que existe, justamente porque ele depende do equilíbrio ambiental para sobreviver. As exceções, bom, tem, como em qualquer área, e devem ser punidas. De resto, meus amigos, viva a agricultura brasileira, viva o agro, viva o agricultor, viva o empresário e o trabalhador do campo. Bom final de semana, até segunda-feira, e vamos com fé.